Eu não estava nervoso, eu só estava muito preocupado com relação ao tempo, porque estava muito frio. E em Washington a gente pegou menos 5, com a sensação de menos 10, e ela passou muito frio, ela não aguentava ficar muito tempo fora nos lugares, apesar de que ela foi bem forte, aguentou bastante. E eu pensei, meu, se a gente estiver muito pior que em Washington, vai ser ruim, porque ela não vai nem querer ficar parada para fazer caricatura. E lá em Orlando a gente passou por um caricaturista, e eu falei, vamos fazer uma caricatura? Ela, não, eu odeio caricatura, eu não quero fazer caricatura. E eu falei, meu Deus, então ferrou, né? Daí até fiquei impressionada, quando chegou ali, foi bom eu ter falado isso lá, porque ela que falou, tá, já que tu queres fazer caricatura, vamos fazer. Daí veio por ela, foi legal. Com o Felipe é tudo muito planejado, assim, ele faz planejamentos, como eu falei para ti, eu só vou, porque tenho certeza que vai estar sempre muito bom, assim. Então eu imaginava alguma coisa bem especial. Você ficou muito surpreendida, então, né? Sim, porque até então eu nem tinha me tocado o que seria agora, sabe? Sim, porque eu não tinha me tocado o que era, sabe? Sim, porque eu não tinha me tocado. Sim. Eu digo, sim, porque eu não tinha me tocado o que era, sabe? Sim, porque eu não tinha me tocado o que era mesmo. Sim, eu não tinha me tocado o que era. Sim, eu também tinha me tocado o que era. Tchau, tchau. 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 Tchau.